Mais uma cliente feliz, cliente vem do tratamento da mesa radiônica quântica pelo espaço requerência online e ela relata o quanto ela estava buscando realizar a prova da carteira de motorista para passar, ter sua carta lá na Irlanda e aí ela estava muito ansiosa e nervosa porque não tinha conseguido passar de primeira e ela foi fazer a prova e dessa vez ela conseguiu passar e estava se sentindo muito confiante, muito bem estou olhando para cá porque estou lendo o relato dela aqui então no geral ela diz após a mesa radiônica de Neia tudo está indo muito bem isso é maravilhoso, limpa os bloqueios, traz boas energias, a pessoa consegue fazer aquilo que ela sabe que precisa fazer e as coisas fluem e dão certo com o tratamento da mesa radiônica quântica à distância Saiba mais, entre em contato